Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Não temo a escuridão, pois comigo estás Tu refrigeras, minha alma e me guias Por tuas veredas, eu não temerei Pois comigo estás, comigo estás Tu és meu bom pastor, nada me faltará Em ti seguro estou Me leva a bastos verdes Tu és meu bom pastor Nada me faltará Em ti seguro estou Habitarei em tua casa para sempre Meu bom pastor Tua bondade e misericórdia me seguirão Todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão Todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão Todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão Tu és meu bom pastor Nada me faltará Nada me faltará Em ti seguro estou Habitarei em tua casa para sempre Meu bom pastor Meu bom pastor